Em Konoha, sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar sua vida, pra defender nossa vila Honrando o legado, gera só pra geração sinta Chama da esperança, queima no seu coração Pra que a vontade do fogo nunca se apague Rua, Katsu, Hashirama e não me abandono Tem um símbolo que representa mais que uma vila Honra, chame, deixa quem ama Pra mim é isso que significa ser um ninja Eu vivo lutando pra alcançar paz Já não derramamos sangue inocente demais Dependerei meu povo, faço o que for preciso Pra proteger Konoha, eu mato e meu melhor Sou o ninja que vou escrever, ver sobre Mataram a sentimento só de ouvir meu nome Minha célula vivendo até os indias de hoje Por isso eles me chamam de Deus Shinobi Voltei aos potes sob o meu controle Por isso eles me chamam de Deus Shinobi Cheguei tão longe de eu fiz por onde? Por isso eles me chamam de Deus Shinobi O meu nome é Tobirama Um prodígio do clã, sem juro Eles temem a fama O ninja criador da Ambu Mato e morro pela minha vila Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição de Han Só tem um caminho pra paz, as regras devem ser cumpridas Se ameaçarem meu teia, seu clã vai pagar com a vida E cada ninja estuda uma vida pra tentar aprender um terço do que eu sei Esse equilíbrio, o corpo ressuscita Foi assim que eu inventei o Edo Tenzin Criador de jutsus, bota mais um pra conta Dominando a escuridão, criei os clones das sombras Nesse mundo ninja, o meu sulton é o mais poderoso E o dia bom, é o dia morto Konoha, sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar sua vida, pra defender nossa vila Honrando um legado, gera só pra geração sinta Chama da esperança, queima no seu coração Pra que a vontade do fogo não cai, se apaga Rua Katz Lutar, até não aguentar, não podemos perder Por konoha, sem deixar, chamar, se apagar Disposto a morrer Por konoha, cantarei a minha vida Por konoha, esse é o meu jeito ninja Pra que a vontade do fogo não cai, se apague Rua Katz 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 Sarutobi, respeita que sempre soube Que o caminho de um shinobi sempre é rodeado de maldade Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício Foi por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokabe Um culto mais antigo, mais sábio Firme nessa terra, como o tronco de um cavalo Dentro de um pegaminho Rima o rei Macaco Aprendiz do deus shinobi, o cesei dos três cenizendários Urochimaru Você quer destruir konoha, mas eu vou pará-lo, vou selá-lo Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido É por konoha, então eu morro com um sorriso Acreditar que os dias guerra vão acabar e que o mundo vai conhecer a paz É a vontade do fogo Sempre lutar pra quem chama poder salvar, mesmo que você já não aguente mais É a vontade do fogo A chama que ilumina aqueles que não tem esperança e estão prestes a desistir É a vontade do fogo É a força de vontade que vai te botar de pé quando você cair É a vontade do fogo Em konoha, sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar sua vida Pra defender nossa vila Honrando um legado geração após geração Sinta a chama da esperança queimar no seu coração Nunca se apague Oh guys Lutar até não aguentar, não podemos perder Por konoha Sem deixar a chama se apagar Disposto a morrer Por konoha Não ganhem a minha vida Por konoha Crescer é o meu jeito ninja Pergamos, não ganhem a minha vida Oh guys